No quadro, indica canção um pedido de Dom Leão XIII, Lucas Rosa, Vini Gama e Tom Murta. A canção Eyes Without a Face, do artista britânico Billy Idol. A canção foi lançada em 1984 como parte do segundo álbum, Rebel Yell. A letra fala sobre um homem que está apaixonado por uma mulher sem rosto e sem personalidade. De certa forma, a letra retrata a solidão e o vazio que essa mulher sente por dentro. Segundo Billy Idol, a letra foi inspirada num filme de terror francês de 1960, Les Gilles Sans Visage, ou Olho Sem Rosto. O filme conta a história de um cirurgião plástico que deseja restaurar o rosto de sua filha, que havia sido desfigurado em um acidente de carro. Mas pra isso, coisas bizarras acontecem pra que ele possa realizar tal desejo. O resultado é uma canção que é ao mesmo tempo dançante e introspectiva.